E aí pessoal, tudo certo? Quero mostrar para vocês no vídeo de hoje a ordem dos cabos de vela aqui da S10 ou Blazer com motor Vortec V6 Aqui nós retiramos a tampa aqui de cima para verificar como está a situação dos bicos, injetores, a famosa aranha Então aqui fica mais fácil de ver a marcação dos cabos de vela aqui, a posição de cada um Vamos lá então, aqui na parte do coletor de admissão você consegue ver a numeração aqui, lado esquerdo Número 1, 3 e 5 No lado direito que é o lado do carona, 2, 4 e número 6 E fica assim, na tampa tem a distribuição, fica mais aqui atrás, tem a numeração também Ali fica 3, 1 no meio e 5 lá atrás E do lado do carona, que é o lado direito, 2, 4 e 6 Então fica bem simples, você pega o número 1 aqui que é o do meio E liga no primeiro da frente do esquerdo que seria Que seria o número 1 aqui Deixa eu tirar esse cabo que está atrapalhando Está ali o número 1 O 2, você vai pegar o cabo O cabo do lado direito Lado carona E vai ligar no bem da frente aqui do lado direito também E assim por ordem O 4 Da tampa que fica ali no meio No 4 aqui E vai fazendo essa ligação nessa ordem que vai dar tudo certo Então está aí, lado Lado esquerdo é o cabo número 1 O 3 e o 5 Os cabos ímpares E o lado direito Começando da frente O 2, o 4 e o 6 Aí é só ligar essa numeração com Os números aqui da tampa da distribuição Que vai dar tudo certo Isso é uma coisa muito comum de acontecer Às vezes você desmonta e se perde Esquece Às vezes faz muito tempo que você não mexe Nos cabos E se perde na contagem Então está aí Assim fica bem mais fácil de entender O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é isso E até a próxima